Agora é COVA, Senador 191 Nós somos paulistas. Trabalhamos muito para fazer de São Paulo o estado mais rico do Brasil. Com o maior volume de produção agropecuária, o maior PIB e a maior arrecadação de impostos do país. Nós somos paulistas. Alguns por nascimento, outros por opção. Viemos de todos os estados do Brasil e de todos os cantos do mundo. E por maiores que sejam nossas diferenças, somos unidos pela crença no fruto do trabalho duro e honesto. As riquezas de São Paulo são muitas, mas a maior delas é um povo que sabe que a liberdade exige esforço, ética e democracia. Eu sou paulista e agora quero ser sua voz do Senado.